Fala meus amigos ligados aqui no canal Jander Fute, um abraço pra todos vocês, como é que vocês estão, como é que foi o final de semana enfim né, vamos falar do que interessa, vamos falar de futebol e série B, tá chegando a série B já vai começar, a gente tá prestes a começar a série B aí, a gente já tá chegando aí perto do final de semana que começa a competição e com certeza as atenções dos times voltam-se para essa competição independente de Copa do Brasil, que vai ter o sorteio amanhã inclusive, independente também de Copa do Nordeste que vai ter no domingo né, vai ter a última vaga né, entre Fortaleza e Autos lá no Castelão o último time na semifinal, e aí mesmo isso, mesmo com isso né, os times que vão disputar a série B estão ali nervos afiados ali para começo da competição e eu vou falar sobre uma tier list, eu fiz uma tier list, nunca fiz uma tier list não geralmente eu participo das tier lists do Luiz Heitor lá no canal dele mas, eu fiz a minha própria tier list e vou aqui debater com vocês, se vocês dão opinião deixa o like e depois da vinheta a gente vamos, a gente vamos é bom demais vamos falar dessa tier list aí, que eu na minha opinião vou deixar aqui eu acho que tem polêmicas em algumas situações ou outras, mas eu acho que a galera vai gostar, beleza? muito bem, muito bem, estamos aqui de volta para falar aí sobre a série B o campeonato que vai começar, o campeonato mais importante da temporada para Santos, para Sport, para Goiás e outras e outras equipes aí que vão escutar né Paissandu também, Paissandu acabou de ser campeão paraense né enfim, vai ter muitas equipes qualificadas, principalmente pela questão de elenco nessa série B vai ser uma série B bem disputada há uns dois anos atrás, quando teve o rebaixamento das equipes e tal eu falei né, em 2022, eu falei ó, essa série B, 2022 é uma série B que não tem cara de série B, tem cara de série A pelas equipes que mal disputavam série B Grêmio, o Cruzeiro já estava ali no bolo já há um tempo, o Vasco, Bahia que tinha caído né então assim, eu visualizava que era uma série B, de fato com menos disputa e de fato foi isso mesmo galera se você pegar o parâmetro do nível de disputa, as equipes, essas equipes, o próprio Sport inclusive perdeu muitos pontos, e de fato entregou muito ponto de bandeja para as equipes, por exemplo do Vasco, do Ituano brigarem pela última vaga para subir, o Vasco subiu então, você via muitas vezes o Grêmio perdendo pontos, enfim muitas equipes vacilavam na série B, por quê? no meu ponto de vista, na minha lógica, eram equipes que não sabiam disputar tanto a série B não encararam a série B como de fato ela merece mas aí, no outro ano, você via equipes que disputam com mais frequência uma série B então, isso aí já deixava já em alerta que a série B de 2023 seria a mais disputada e foi, se você pegar o parâmetro de pontuação, não tem comparação 2023, a reta final teve até número maior de pontos em disputa exemplo, equipes que em 2024, na 35ª, 34ª rodada estavam com X pontos as equipes de 2023 estavam com 6, 7 pontos a mais do que essas equipes de 2022 então, 2023 foi mais disputado de fato do que 2022 por conta do nível das equipes que já disputavam mais vezes a série B e esse ano, esse ano vai ter essa disputa parecida no meu ponto de vista porque tem muitas equipes que disputam muitas vezes a série B ou com frequência a série B Goiás, América Mineiro, Coritiba essas equipes disputam de diversas vezes a série B os times também, lá de baixo, dos times que, por exemplo, subiram o Paysandu, né, Brusque, esses equipes também vão dar trabalho em termos de jogar lá na casa deles e etc, etc, então, do meu ponto de vista, 2024 guarda um devido nivelamento quase do mesmo nível ali de algumas equipes mas eu fiz, como eu disse, né, vou deixar aqui em tela pra vocês agora a tier list do que eu fiz do que eu acho que vai ser o campeonato e aí eu vou destrinchar algumas coisas antes de mais nada, se você quer colaborar aqui com o canal visto que eu também não tenho colaboradores eu não tenho, assim, eu tenho como fazer o clube de membros mas eu tô tentando ver uma situação de clube de membros pra um grupo no WhatsApp, por exemplo eu não tenho grupo no WhatsApp, até não gosto tanto mas, claro, por devido ao carinho que vocês têm com o meu trabalho seria interessante eu fazer um clube de membros ali com um grupo do WhatsApp pra você ter acesso e aí a gente interagir durante todo o dia sobre, né, o canal aqui sobre vocês mas isso é uma ideia que vocês podem deixar aí nos comentários, né mas, quem quer colaborar, né que sabe que o canal ainda tá se estruturando é o início, eu tenho um ano e meio quase dois anos de canal ainda então, eu agradeço, né os mais de três mil e tantos inscritos aqui no canal e se você quer, de certa forma se Deus tocar no teu coração tá aí o QR Code que eu vou deixar aqui pra vocês pra vocês deixarem a contribuição seja qualquer ela vai ser muito bem-vindo, beleza? mas vamos falar aí dessa tier list tá aí a tier list do que eu acho que vai ser a série B não é tão polêmico mas, claro, existem a questão da democracia da discordância, né vamos lá eu acho que essa vamos dizer, né essa aba títulos brigando por título de fato eu acho que tá pela ordem aí vamos dizer assim do que eu acho que pode acontecer o Santos tem uma equipe muito qualificada apesar de que eu acho que a equipe que transforma o time em galáctico numa série B é muito arriscado porque você gasta muita grana feito o Ceará no passado o Ceará gastou uma boa grana e hoje tá colhendo os frutos aí inclusive o Ceará sofreu transfer ban então tá pra pagou uma parte da dívida aí e tá querendo se livrar pra poder voltar a contratar mas, de fato você também ganha um bônus de ter jogadores pra decidir pra você e o Santos tem muitos acabou agora vai trazer agora o jogador que jogou no esporte aqui também é um jogador de muita qualidade jogador que jogou aqui de volante no esporte depois passou pro São Paulo internacional jogador muito polivalente tem uma força física muito boa e tem uma qualidade de nível A e tá aí foi contratado recentemente aí vai ser contratado recentemente pelo Santos e o Santos tem uma grande equipe em termos de qualidade de elenco tem aí o Guilherme que passou pelo esporte tem o Juliano tem jogadores de muita qualidade e de fato o Santos é um time que vem brigando vai brigar forte então no meu ponto de vista em termos de elenco em termos de peças o Santos é o melhor time pra brigar pelo título aí e depois eu acho que fica aí com o esporte eu acho que o esporte tá montando uma equipe interessante em termos de elenco mas claro a gente precisa de mais peças não é novidade pra ninguém a gente ter aí muitas lacunas volante eu acho que o lateral esquerdo tá trazendo um agora mas eu acho que ele não é um lateral com característica de marcação é um lateral mais ofensivo e a gente precisa de um lateral de marcação o grande defeito desse lateral que o esporte tá trazendo agora é justamente isso ele não marca ele é uma avenida em termos de marcação mas a gente precisa desse lateral esquerdo de marcação eu acho do meu ponto de vista porque a gente perdeu um lateral direito de marcação também precisamos de um lateral direito e tá pra vir algumas peças aí eu acho que o esporte precisa caprichar em algumas peças sem sobra de dúvidas e ganhou agora o reforço do Chico pra Série B Copa do Brasil eu acho que vai ser interessante o Chico aí pra o decorrer do campeonato mas a gente precisa trazer algumas peças ponta direita de qualidade eu acho que o esporte precisa também enfim mas o esporte eu acho que tá ali depois do Santos e aí eu errei nessa questão eu botei coxa na frente do Goiás mas eu já boto o Goiás na frente do Coxa na ordem pro meu ponto de vista eu errei nesse ponto aí eu acho que o Goiás é o terceiro time mais favorito pelas contratações acabou de contratar o Galhardo mesmo que não viva um grande momento aí na sua carreira mas o Galhardo é um jogador interessante o time do Goiás vem trazendo peças interessantes o jogador que eu não citei o nome aqui que jogou no esporte no internacional é o Patrick enfim e depois eu vejo o Ceará pela competitividade não sei se daqui pra lá o Wagner Mancini vai estar com esse time não aliás se vai estar nesse time mas eu acho que o Ceará tem jogadores interessantes o Eric Puga é um bom jogador são jogadores que podem desequilibrar da equipe do Ceará principalmente no Castelão então eu acho que a lição do ano passado do Ceará eu acho que vai tomar pra esse ano beleza? bom eu acho que é essas equipes aí que vão brigar pelo título vamos agora a outra aba né a briga pelo acesso são aquelas equipes que brigam ali do quinto até oitavo décimo colocado eu acho que essas equipes vão estar brigando pelo acesso constantemente ou seja ela nunca vai estar ali muito abaixo na tabela elas sempre vão estar ali de décimo segundo pra cima vamos dizer assim pra mim no meu ponto de vista essas equipes porque baseado nos últimos anos da Série B essas equipes estavam sempre por ali no caso Vila Nova não precisa ser na ordem né porque eu também não sou o Maniná Vila Nova eu acho que vai ser uma equipe que vai brigar pelo acesso ano passado até brigou certo ponto depois ela começou a perder jogos importantes dentro de casa isso dificultou o trabalho e aí com isso ficou descartado aí depois CRB CRB possa ser que seja um quinto colocado por exemplo é uma equipe que vem também junto com o Daniel Paulista brigando né pelo acesso ali mas sempre fica perto de conquistar por sei lá cinco seis pontos e não conquista então eu acho que o CRB tá aí bem cotado pra disputa pelo acesso inclusive tem um dos artilheiros aí do vamos dizer assim com a cara da CRB o Salmo Ramon e tem jogadores também que podem desequilibrar o Jorginho também é jogador que pode desequilibrar também pelo lado do CRB então do meu ponto de vista o CRB também tá aí cotado Guarani o Humberto Lousa fez um trabalho interessante ano passado um trabalho de resgate do time Guarani e o Guarani sempre fica figurando ali décimo, oitavo teve um ano 2022 ou 2021 ficou ali na quinta ou na sexta colocação batendo a trava acho que foi o Daniel Paulista o treinador então o Guarani eu acho que vai brigar pelo acesso ali momentâneo só se tiver alguns reforços o Giovanni Augusto também é um bom jogador se tiver alguns reforços eu acho que o Guarani pode chegar a figurar mais tempo mas eu acho que vai ser uma briga pelo acesso e aí também eu vejo o América Mineiro e aí eu posso dizer por isso que eu falo que não é pela ordem aí pode ser uma polêmica a turma pode achar o América Mineiro vai brigar pelo título pode ser pode ser que o América brigue pelo título mas eu vejo ainda que o América precisa melhorar um pouco a questão de elenco mas não é um dos elencos mais fracos e aí eu posso botar o América como o sexto favorito o sétimo favorito o acesso ali vamos dizer então de certa forma o time do América Mineiro pra mim tá aí no meio de tabela e um por último o Novo Horizontinho que é o time que o Eduardo Batista tem em mãos que disputou até certo ponto o acesso ano passado mas depois deixou a desejar ali por conta da questão da força também do seu elenco o peso da camisa eu acho que imperou no final da temporada ali na Série B e aí o Novo ficou por ali meio de tabela mesmo não conseguiu o acesso mas de certa forma o Novo Horizontinho pra mim também pode dar um trabalho principalmente com jogos lá dentro de cada bom o terceiro tópico no meu ponto de vista Meiuca que é aquele time que não vai brigar nem pelo acesso no meu ponto de vista e também vai só flertar rapidamente com a zona de abaixamento mas eu acho que não cai né são equipes que precisam também se qualificar um pouco mais é claro eu não sou o cara que vou dizer aqui que eu tô acompanhando todos eles mas de fato pelo feeling de contratações a gente nota uma diferença pra essas outras equipes que eu citei então eu acho que meio de tabela equipe que não vai brigar tanto por acesso e nem por decenso eu acho que fica aí entre Mirassol Havaí Ituano e Paysandu que é um time que subiu agora mas o Helio dos Anjos tá tentando formatar um time bem competitivo acredito eu que o time do Paysandu não cai pode até flertar e brigar pra não cair mas eu acho que o time do Paysandu não cai por conta da competitividade o Helio dos Anjos gosta muito de trabalhar com equipes bem competitivas e aí por último pra encerrar o vídeo os candidatos a rebaixamento no meu ponto de vista Ponte Preta Amazona e Chapecoense Brusque tem também o Botafogo de São Paulo e o Operário essas equipes no meu ponto de vista brigam pra não cair e aí eu apontei uma, duas, três, quatro cinco, seis equipes cai quatro fica dois então necessariamente não tem ordem nenhuma não acho ainda os piores vamos dizer assim se ainda pode se dizer pra rebaixamento mas eu acho que dos quatro rebaixados o bolo vai ser esse aí eu acho que o Amazonas é uma equipe que tá chamando atenção pelo poder financeiro mas eu vejo que o Amazonas tá contratando também muitos caras muito caras pesados assim eu acho que já rodados no futebol mas até certo ponto isso é interessante na Série B mas eu acho que precisa de uma mescla boa mesmo jogadores talimbados de Série B e eu vejo que o Amazonas deixa um pouco a desejar nisso a Ponte Preta vive um momento bem delicado já nos últimos anos Chapecoense também infelizmente depois daquele trágico acidente a Chapecoense sempre fica recidente a brigar pra não cair Brusque eu acho que precisa também a questão da força o Botafogo de Imbrião Preto até esboça alguma reação durante o campeonato mas depois começa a perder pontos importantes por conta da força do elenco também então esse é o meu ponto de vista e minha visão sobre o que eu acho eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer é uma ideia do que eu tenho antes do campeonato começar dá a tua opinião diz o que tu acha mas aqui maravilha e aí as